Aí, Anagé, Brasília, Goiânia, a 500 metros Aqui é o divisor de águas, Brasília e Goiânia à direita Sudeste à esquerda É isso mesmo Eu achei que ele tinha que ter entrado lá no anel viário, lá atrás Mas eu não conheço aqui Atenção, bombada Olha isso, ele fez essa... fez aqui pela esquerda Tem que colocar o trem mesmo É isso mesmo Isso aí, Isaac Boa viagem pra você O carro vai lá na frente Tá indo lá Boa viagem, camarada Vai com Deus A cidade lá Porque aí pra trás não rende não, viu 116 aqui, amarrada Vamos lá Brumado 130 quilômetros 129 Marcos do GPS Aqui, tá Cabo gradinho, tá certinho Vamos lá Vamos lá Só o BR BR BA262 Olha o vale aí Parece com a Serra de Teixeira Deu os traços Serra é serra, né Inclusive a cor da mata aí, ó Aqui tá seco Aliás, lá está mais verde que aqui 6262 O trecho aqui de Vitória da Conquista Pra Brumado Mas temos mais duas cidades até Brumado Que eu coloquei direto logo pra Brumado Pra facilitar o manuseio do GPS Que não tá recolocando aqui Já que eu lanço ponto por ponto Eu não tenho uma rota pronta, né Eu salvo as cidades e vou selecionando A gente tá 95 quilômetros de Brumado Não sei que serra é essa aqui Mas é uma serra considerável Olha isso aqui Como é Descer devagar É um abismo aqui embaixo, gente Abismo mesmo Mas é bonito Olha o vale aí, ó Mas aqui, olha o perigo Se você descuida aqui Desce aqui direto Pra você ver o estrago Olha isso aí, ó Top, top Obrigado, gente Obrigado Obrigado Obrigado